Música 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 Eu acho que se enganque, como panzoré do Nanjiló Amor mannado, que me chumione Eu acho que se enganque, como panzoré do Nanjiló Para o salário marajilá, que eu chumbo lalé Se te te sabe em... Aman, se te te sabe... Mas não te sabe, entre todas as me que eu sei Se te te sabe, me chumbo lalé Você tira, me chumbo lalé Eu nunca me entendi como panzoré do Anjiló Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL